Aí vem, os cabais inventam churrasco e começam o dia todinho, aí ficam na cerveja, aí na casa, aí lá pra oito horas da noite que tá acabando tudo, ficam lembrando dos outros, hein, vem cá, vem cá, querendo que o caba pague as coisas, mas vamos pro inferno com churrasco de vocês, meus amigos, meus amigos não, que desse jeito não é, ô bando de imundície, rapaz.